Olá, este é o Boletim UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR anunciou na semana passada o cancelamento da edição 2024 da tradicional feira de cursos e profissões. O evento, que existe desde 2003, é reconhecido por fornecer informações sobre os cursos da UFPR para orientar a escolha de candidatos ao vestibular da instituição, além de promover ações de extensão para a comunidade local, atraindo todos os anos milhares de pessoas. A Universidade já havia sinalizado mais cedo, neste ano, a mudança de data, do início de junho para agosto, por conta da greve dos servidores técnico-administrativos e professores. Porém, como a paralisação se estendeu até o final do mês passado, não houve como o evento ser viabilizado a tempo. Também, segundo a UFPR, outras datas possíveis ao longo do segundo semestre também se tornaram inviáveis, levando em consideração a aprovação do novo calendário acadêmico e as datas do vestibular 2025. Apesar do cancelamento, ainda é possível saber mais a respeito dos cursos da Universidade, na página oficial da feira, disponível no QR Code logo abaixo. Lá tem bastante material sobre os cursos ofertados, vídeos, auxílios e outras informações. Estão abertas até o dia 16 de julho as inscrições para um curso de espanhol gratuito ofertado pelo Núcleo de Idiomas da UFPR e o programa Idiomas Sem Fronteiras. São 60 vagas disponíveis para a comunidade acadêmica da UFPR, que incluem estudantes de graduação e pós, técnicos e docentes de qualquer campo e da universidade. O foco do curso é no uso da língua espanhola para fins acadêmicos, como intercâmbio ou pesquisa. E as atividades são realizadas de maneira remota, com carga horária total de 16 horas. Você pode fazer a inscrição para o curso acessando o QR Code logo aqui abaixo. Para mais informações, basta ver a notícia completa no portal da UFPR e nas nossas redes sociais. E um pequeno anelídeo, ou minhoca, como é conhecido popularmente, chamou a atenção de Ricardo Álvares, pesquisador do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, em Pontal do Paraná. Em sua tese de doutorado no programa de pós-graduação em sistemas costeiros e oceânicos, Ricardo coletou e descreveu uma nova espécie de minhoca do mar, batizada de Naineris lanai. O pequeno ser vivo habita áreas de manguezais no litoral do Paraná e possui uma estrutura muito específica para sobreviver em um ambiente com baixa oferta de oxigênio. Outro aspecto bonito dessa descoberta é que o nome escolhido pelo estudante homenageia o professor e orientador do estudo, Paulo Lana, que foi pesquisador do Centro de Estudos do Mar e faleceu em 2022. Se você quiser saber mais a respeito dessa história, leia o artigo completo na revista Ciência UFPR. E na nossa página da UFPR TV no YouTube, o destaque dessa semana fica com o Universine, que fala sobre o thriller de suspense Ateia, filme que traz o veterano Russell Crowe em papel de destaque. O filme aborda também a questão do mal de Alzheimer e eu fui até o hospital de clínicas da UFPR para conversar com uma médica geriatra a respeito do que é verdade e o que é ficção a respeito dessa doença. Então acessa nosso canal e confere esse vídeo completo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço. Um grande abraço.